Na Terra, o pôr do Sol é algo simples, mas bem marcante. O Sol desce no horizonte, o céu muda de cor para tons de laranja ou vermelho, e a noite começa. Mas isso só acontece porque a Terra gira, porque temos uma atmosfera, e porque existe uma estrela dominando o nosso céu. Agora fica a pergunta, como seria o conceito de pôr do Sol em outros lugares do Universo? Perto de estrelas mortas, dentro de nebulosas, ou até perto de buracos negros gigantes? Eu sou Gabriel Nogueira, é um prazer ter você aqui. E desta vez, vamos descobrir como seria o pôr do Sol em diferentes lugares do Universo. Partiu! Antes de viajar, eu preciso responder uma coisa importante que, com certeza, veio na sua mente. Como sabemos como pode ser o pôr do Sol em outros lugares, se nunca estivemos lá? Os cientistas usam três coisas principais. Primeiro, leis da física, que funcionam da mesma forma em quase todos os lugares do Universo. Segundo, observações reais, feitas por telescópios como o Hubble e o James Webb. E terceiro, simulações computacionais, que recriam esses ambientes em detalhes. Resumindo, se sabemos como a luz se comporta, sabemos como o céu se comportaria. Então, tudo que você vai ver aqui não é ficção. É ciência levada ao limite. Você está na superfície de um planeta, ao redor de uma estrela anã branca. Anãs brancas são os restos de uma estrela morta, que antes era parecida com o Sol. Elas são basicamente o núcleo da antiga estrela que morreu, e possuem o mesmo tamanho da Terra, mas com uma massa similar à do Sol. Ela é pequena, mas extremamente quente. No céu, ela parece um ponto branco azulado, que poderia ser absurdamente brilhante, dependendo da distância do planeta até ela. Ao contrário do nosso pôr do Sol na Terra, uma anã branca, por ser extremamente quente, emite mais luz azul, branca e ultravioleta. Quando ela começa a se pôr, não existe aquele degradê bonito de cores. A luz cai rápido. É como se o dia fosse desligado. A primeira vista parece ser apenas mais uma estrela normal, mas é algo bem diferente. Essa é a estrela de nêutrons chamada LIT, localizada a 2.300 anos-luz da Terra, e abriga três planetas conhecidos em sua órbita. LIT é um tipo especial de estrela de nêutrons, chamada de pulsar, o que significa que ela emite feixes intensos de partículas e radiação em forma de pulsos. Daí vem o seu nome. Todos os três planetas estão expostos à radiação extrema que LIT libera a cada segundo. Caso algum dos três planetas tiver um campo magnético, ele poderia canalizar a energia de LIT pelas linhas magnéticas, criando belas auroras, muito mais brilhantes que as da Terra. Quando LIT se põe, em vez de um disco estelar grande e brilhante, ela apareceria como um ponto de luz minúsculo e extremamente brilhante no céu. À medida que o planeta orbita e LIT gira, esses feixes passariam sobre o planeta, criando um efeito de farol ou piscar constante no céu. Agora, um dos lugares mais bonitos do universo. A Nebulosa de Órion. Há mais ou menos 1500 anos-luz da Terra. A Nebulosa de Órion é uma região de nascimento estelar, cheia de gás iluminado. Além de um aglomerado aberto de estrelas chamado Trapézio, que fica lá dentro dela. Um planeta próximo da Nebulosa poderia orbitar uma estrela normal e ter um pôr-do-sol nada fora do comum. Mas o maior diferencial seria uma gigantesca nuvem de gás se pondo mais tarde ou mais cedo. Entretanto, se fosse dentro da Nebulosa, o céu seria bem diferente e colorido dependendo da região que você estivesse. Diferente da Terra, a noite não apaga o céu. Isso porque o gás da Nebulosa brilha por fluorescência. Estrelas jovens e quentes ionizam o hidrogênio e hélio. A poeira reflete luz azulada e também alguns tons de rosa ou roxo. Então, mesmo que a estrela do planeta se ponha, o céu ainda teria um brilho difuso constante. Desta vez, não é nem planeta e nem estrela, e sim um objeto que fica entre os dois. Uma anã marrom. Elas são maiores e mais massivas que planetas, porém menores que estrelas como o Sol. Anãs marrons não fundem hidrogênio em hélio em seus núcleos. Ao invés disso, podem fundir elementos raros como deutério e lítio. O brilho que elas emitem é fraco e são resultados do calor residual de sua formação e fusão limitada no núcleo. Um planeta que orbita uma anã marrom teria o ambiente ao redor com tons avermelhados escuros. E bem no céu, a anã marrom, que poderíamos chamar de estrela para o planeta, se põe com tons vermelhos fantasmagóricos. Que tal algo mais brilhante agora? Um sistema binário. São quando duas estrelas orbitam uma em torno da outra. E na verdade, estrelas binárias são bem mais comuns pelo universo do que estrelas solitárias como o Sol. Por exemplo, existe o sistema binário Kepler-47, com uma anã amarela e uma anã vermelha, localizado a 3.400 anos-luz do sistema solar. E agora, você está dentro da atmosfera de um gigante gaçoso semelhante a Netuno, que orbita as duas estrelas, chamado Kepler-47d. Por aqui, o céu nunca pertence a um único Sol. Quando um começa a se pôr, o outro ainda ilumina o horizonte. O dia não termina de uma vez. Imagine olhar para o céu e ver dezenas de sóis, tanto durante o dia, tanto à noite. Em aglomerados de estrelas como o M13, a 22.000 anos-luz da Terra, centenas de estrelas ficam extremamente próximas umas das outras. A estrela principal se põe, mas muitas continuam brilhando. Ou seja, o dia acaba, mas a luz não. Então, o planeta nunca conhece escuridão por completo. No centro da Via Láctea, tudo é denso. Nuvens de poeira e gases bloqueiam boa parte da luz. Porém, refletem muito a luz de estrelas próximas. E o mais bacana é ver um dos braços da Via Láctea bem mais visível depois que a estrela se põe. E milhares de estrelas tão próximas umas das outras, separadas apenas por algumas semanas-luz de distância. E não pode faltar o centro de tudo. Há 26.000 anos-luz, está o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, Sagittarius à Estrela. Sendo um monstro cósmico com aproximadamente 4 milhões de massas solares e um diâmetro de 24 milhões de quilômetros. Se um planeta existisse orbitando ele, ou alguma estrela próxima dele, o céu seria incrível e assustador ao mesmo tempo. Você não veria o buraco negro em si, apenas um disco de acreção brilhante ao seu redor, feito de gases e poeira que giram em torno dele. A imensa gravidade de Sagittarius à Estrela curvaria o espaço-tempo, funcionando como uma lente gravitacional. Isso faria com que o disco de acreção parecesse distorcido, alargado e até mesmo visível em partes do céu onde não deveria estar, como acima do próprio buraco negro, devido à luz que se curva ao redor dele. É claro que a radiação emitida pelo disco de acreção mataria qualquer ser vivo na superfície se não houvesse proteção extrema. E por último, temos algo um pouco mais dramático. Um planeta sem nenhuma estrela e que foi ejetado por completo da Via Láctea. Isso é o que chamamos de planetas intergalácticos, mundos que vagam sozinhos pelo espaço entre as galáxias. Isso é algo totalmente possível, embora nunca tenhamos observado. A descoberta de estrelas intergalácticas sugere que planetas também são ejetados. Eventos cósmicos como colisões de galáxias ou interações gravitacionais intensas podem ejetar estrelas e planetas de suas órbitas originais, lançando-os no espaço intergaláctico. Por aqui, não seria um pôr-do-sol convencional. A única fonte de luz distante seria nossa própria galáxia. Se o planeta manter seu movimento de rotação, nossa galáxia uma hora iria se pôr no céu e nascer depois. Mas tem um problema. A luz da nossa galáxia, que vem de bilhões de estrelas unidas, é muito fraca vista de fora, pois tende a perder intensidade conforme a distância aumenta. Além disso, mesmo bilhões de estrelas, a maior parte da luz delas não está sendo focada no planeta fora da galáxia, e sim sendo espalhada para várias direções. Portanto, mesmo uma galáxia como a nossa não é mais brilhante do que a luz de uma estrela convencional e perto do planeta. Resumindo, não existe pôr ou nascer de uma estrela, apenas escuridão eterna e uma galáxia se movendo lentamente pelo céu. Bom, pôr do sol parece simples, mas no universo afora, até o fim do dia pode ser estranho, violento ou absolutamente vazio. Caso tenha curiosidade, existe um vídeo no canal sobre como é o pôr do sol em cada planeta do Sistema Solar. Se tiver interesse, o link tá aí na descrição. Mas que lugar do universo você gostaria de ver algo se pondo? Me conta aí! Se inscreva no canal!